De volta aí ao clube, e no treino dessa quinta-feira você foi a opção do Zé Theodoro na vaga de Luciano Henrique. Caso ele precise do teu futebol, do teu trabalho no jogo pirâmide na estrela do campeonato, você está pronto para entrar de frente ou seria melhor entrar no decorrer da partida? Como é que vai ser a situação, principalmente física, para a estrela? Primeiramente eu estou, como você disse novamente aqui, né? Estou feliz de ter voltado, Santa Cruz, desde que eu saí, deixou as portas abertas para mim. E eu venho com o meu lado totalmente positivo e tranquilo para trabalhar aqui. Enquanto o trabalho ali de hoje, que o professor Zé Theodoro optou por mim na vaga do Luciano, acho que eu estou totalmente confiante e pronto. Tive a preparação da pré-temporada em Xangrande, junto com todo o grupo, foi uma excelente pré-temporada. Ontem fizemos um bom jogo, além de ser, foi apenas o primeiro jogo, mas acho que o time se comportou bem, conseguiu ter bastante posse de bola, conseguiu chegar bastante ao ataque, conseguiu fazer gol. E agora é da continuidade, tem vários jogadores ali nas posições, jogadores de qualidade, que se o professor Zé Theodoro optar por mim, eu vou estar preparado e pronto para ajudar da melhor maneira. Estamos há três dias no início da competição, nesse Jair do Santa, o Zé Theodoro já passou alguma coisa para vocês, esse adversário, que até então, como no início de competição, se torna um pouco desconhecido. Mas ele já passou alguma coisa para vocês há tantas? Já passou sim, ele passou algumas informações do time adversário, mas isso acho que tem que ficar entre a gente. Nós temos que focar ao máximo, é como ele disse, no início de campeonato, nós começamos a trabalhar no dia 2, acho que é mais transpiração, como ele sempre pede, mais dedicação, e acho que isso não vai faltar. O grupo vai se dedicar ao máximo, tentar também, taticamente, fazer uma grande partida, e tecnicamente, conseguir os três pontos dentro de casa, que no campeonato é fundamental. Qual a diferença do Léo do ano passado para o Léo agora em 2012? Hoje eu acho que eu sou um cara bem mais centrado, um cara bem mais tranquilo, com uma experiência maior, né? Acho que esses seis meses, vamos dizer, longe do Avuda, foi muito positivo para mim. Eu tive uma passagem por uma equipe que estava na Série A, disputei campeonatos também com a Copa Sul-Americana, e isso foi muito positivo para mim. Eu estou pronto para ajudar, sou um cara bem mais tranquilo, bem mais consciente, bem mais preparado, e estou 100% aí para ajudar o Santa Cruz. Contra o Xangredo, o Santa venceu, mas levou um monte de samurai, foi amistoso. Agora, pegando o cara, não pode levar o único papo, né, velho? Cara, primeiramente, a gente tem que pensar em ganhar os jogos. É lógico que tomar gol vai acontecer, acho que a gente vai fazer de tudo para não tomar gol. Acho que a equipe vai tentar, taticamente, se posicionar da melhor maneira, como o professor Zé Teodoro sempre passa para a gente. E quando tiver as oportunidades de fazer o gol, tem que matar. Nós sabemos que não tem adversário bobo, hoje no futebol não tem adversário bobo. Todos os times têm grandes jogadores e nós temos que estar focados, 100% ligados, para não ter nenhuma surpresa. Principalmente no Campeonato Pernambucano, você recorda que toda primeira rodada tem uma surpresa. Estou sendo para não ser aqui, porque inclusive o Gilberto Lussardi, treinador do Belo Jardim, observou e disse na imprensa todo o desenho tático do Santa Cruz. É verdade, não pode ter surpresa. O Santa Cruz é bem mais fácil de ser estudado do que, vamos dizer, teoricamente, equipes menores. Mas a gente tem que respeitar, tenho certeza que eles vão vir focados e tentar buscar os três pontos. Mas a nossa equipe tem que estar ligada, fazer tudo o que o professor Zé Teodoro pedir, que é um grande treinador e tenho certeza que fazendo o que ele pedir, conseguindo nos momentos que sobrar para a gente fazer os gols, conseguir concluir da melhor maneira possível, nós vamos conseguir os três pontos. O Léo falou em ansiedade, ansiedade de ir ao sul, depois de ter retornado. Isso é o que fez você estar um pouco mais calmo, saber que não é só o sul do país, você pode ser feliz aqui também? Podemos dizer que sim, né? Eu era feliz lá. Não vou dizer que eu não estava feliz lá, estava feliz lá. Estava feliz aqui e nunca estive insatisfeito no Santa Cruz. Mas daqui você é ídolo, né? Foi um momento, vamos dizer, que eu achei que eu devia ter que dar uma saída. Até pela minha cabeça, da maneira que estava no ano passado. É como eu disse, eu passei por lá, fiz algumas partidas, tinha grandes jogadores na minha posição. Eu frisei o Renato e o Marcelo Matos, que são excelentes jogadores, e eu consegui jogar algumas partidas. Aqui eu tenho um carinho especial e nunca deixei de dizer que eu tenho um carinho muito especial pela torcida do Santa Cruz. E agora eu tenho que voltar, mostrar mais futebol, que eu sei que a cobrança ainda vai ser maior, não só da torcida, como da diretoria, da comissão técnica. E eu vou chamar essa responsabilidade. A todo momento que eu estiver em campo, eu quero fazer o meu melhor, chamando a responsabilidade não só para mim, mas para toda a equipe, que todos nós temos que chamar a responsabilidade e conseguir as vitórias e conseguir nossos objetivos. Léo, você é supersticioso? Amanhã é sexta-feira 13. Cara, eu não sou supersticioso, mas amanhã é dia do meu aniversário de namoro, hein? Na sexta-feira 13? Na sexta-feira 13, mas não sou não. Mas deixar com o carinho aí, um beijão para o meu namorado, né? Para ser uma médica. Agora então, a sexta-feira 13.